Agora o nosso assunto é eleição. É que o MP quer que a Secretaria de Saúde de Alagoas elabore um protocolo para ser seguido durante as atividades de campanha. Campanha, inclusive, que já começou. Quem tem pra gente mais informações sobre esse assunto é o repórter William Stavares. William, qual é a proposta do MP em relação a esse assunto? Porque a gente sabe que a campanha já começou, sempre tem imagem, tem vídeo de aglomeração, isso por vários cantos, não só de Alagoas, do Brasil todo, realmente. É uma preocupação porque a gente ainda vive uma pandemia. E aí, o que o MP está propondo, hein, William? Boa noite. Boa noite, Edson Moura. Boa noite para quem assiste ao Cidade Alerta Alagoas. Exatamente, Edson. O Ministério Público Estadual encaminhou ofício nesta quarta-feira à Secretaria de Estado da Saúde. O MP quer explicações do órgão sobre quais protocolos sanitários devem ser seguidos pelos candidatos neste período eleitoral. Nós temos acompanhado de perto essas aglomerações em convenções partidárias, em caminhadas políticas, e tudo isso tem preocupado e chamado a atenção do Ministério Público. Foi feito o envio desse documento. Após receber esse ofício, o secretário de Saúde do Estado, Alexandre Aires, terá cinco dias para manifestar essa resposta junto ao Ministério Público Estadual. Até você falou há pouco tempo, Edson, há toda essa preocupação. A pandemia não acabou. Há toda essa preocupação no que diz respeito à disseminação da Covid-19 e o MP está de olho em toda essa situação. Vale ressaltar que quem promove a aglomeração pode ser penalizado criminalmente, pode ser preso, pegar de um mês a um ano de prisão, além de pagamento de multa. Recebemos a informação há pouco tempo de que acontece uma reunião neste momento na CESAL para tomar providências acerca deste documento que foi solicitado pelo Ministério Público do Estado, Edson. Pois é, e tem que haver, né, William? Isso porque a gente está vivendo a pandemia ainda, muitos estabelecimentos não estão funcionando ainda, escola não está funcionando ainda, eventos não estão acontecendo, e o que a gente vê na internet é candidato fazendo festa, literalmente isso, festa para mostrar que tem o apoio da população, aí aquele povo todo se aglomerando, muitos sem máscara, quer dizer, realmente tem que ter um controle, porque a pandemia ainda existe, a pandemia ainda está acontecendo, né, a gente está sendo privado de muita coisa ainda, então não adianta umas coisas estarem fechadas, proibidas de funcionar, como é o caso das escolas, que é algo fundamental e muito importante para o futuro dos nossos brasileiros que hoje estudam, das crianças e adolescentes, e aí vem uma campanha eleitoral e o povo acha que acabou a pandemia e vai todo mundo para a rua e faz aquela aglomeração toda. Então é importante essa medida, né, William, do MP, e claro que a CESAL deve se pronunciar nas próximas horas, nos próximos dias, não é? Sem dúvida, Edson, é importante essa postura do Ministério Público Estadual, não é difícil de ver essas aglomerações, principalmente nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, muitas aglomerações sendo registradas pelos candidatos a prefeito e vereador em todo o Estado, e com base nessas situações, o Ministério Público tem cobrado essas providências junto à CESAL, a CESAL vai se pronunciar em breve acerca dessa situação, porque não pode acontecer esse registro de aglomeração, não pode acontecer principalmente agora, quando todos os órgãos sanitários estão trabalhando para combater a disseminação da Covid-19, Edson.